Em relação à reforma política, como é que o senhor acha que as oposições devem se comportar? Quais são as teses que a oposição deve defender no âmbito da reforma política? Armando, você é um jornalista experiente aqui há décadas no Congresso, conhece o funcionamento em profundidade das duas casas e você sabe que essa é uma matéria onde todos são especialistas. É muito difícil dentro de estados ou mesmo dentro de partidos você conseguir consenso sobre várias questões. Algumas periféricas eu acredito que poderão avançar com maior velocidade. Mudança de data de posto de presidente da República e de governadores, que é uma sandícia acontecer no dia 1º de janeiro. Mas são questões periféricas, é a perfumaria do processo. Do que é essencial e que eu vejo com maiores condições de avançar, eu diria que é o fim das coligações proporcionais, que é uma distorção da vontade do eleitor, que vota num candidato de determinada coligação, acaba elegendo um parlamentar de um partido que ali está, por uma conveniência regional, mas que vai ter no parlamento uma atuação oposta, muitas vezes, àquele partido, àquele candidato que recebeu o seu voto, mas foi eleito em razão do voto de eleger. Acho que o fim da coligação proporcional é um avanço. Eu nunca estimulo uma visão muito otimista em relação à profundidade dessas reformas, ao alcance delas. Reforma política é um processo permanente. Hoje nós estamos discutindo os mesmos temas que Rui Barbosa, no final do século XIX, discutia. Voto distrital, voto proporcional, enfim, são os mesmos temas. O que eu acho que deveríamos nós, do PSDB, estarmos unidos na defesa em relação ao sistema eleitoral, que é a parte mais estruturante da reforma política, seria em torno do voto distrital misto. O voto distrital misto tem duas características que me agradam. Uma delas é que parcela da população estará mais próxima do representado. Hoje há um divórcio absoluto entre o representante que está aqui no Congresso, parlamentar, seja deputado ou senador, e o representado. Eu vi uma pesquisa que me assustou um pouco, dois meses após a eleição, a última eleição agora, de 2010, onde 73% da população não se lembrava o nome do deputado em que tinha votado. Porque vota ali na lista, na marmita, na ficha que lhe é entregue, ele se fixa geralmente nos candidatos majoritários e poucos têm até a oportunidade de cobrar daquele que recebeu o seu voto uma atuação condizente àquilo que o fez merecedor do seu voto. Então, o voto distrital misto permite que metade das vagas sejam ocupadas por eleições distritais. Aí sim, o parlamentar terá que ter um diálogo permanente com aquela região, com aquela comunidade e interpretar os sentimentos dela. E, ao mesmo tempo, permite que a outra metade das vagas seja suprida pelo Instituto da Lista Partidária, que é um instrumento de fortalecimento dos partidos. Então, no momento em que os partidos, através de um processo democrático, é importante que esse processo haja, com a participação dos filiados, delegados do partido, compõe a lista partidária e permite que metade das vagas sejam compostas por esse instrumento, nós não estaremos privando o Congresso Nacional de grandes figuras representantes de segmentos de pensamento, mas que, eventualmente, não têm uma base eleitoral geográfica. Então, você vai ter grandes juristas, representantes sindicais, da área da cultura, enfim, pessoas que vão enriquecer o debate no Congresso Nacional, mas que não teria a possibilidade de disputar regionalmente. É aquela velha história, o ótimo sempre é inimigo do bom. Então, entre a proposta do PT, da lista fechada, exclusiva, que talvez aí sim distancia ainda mais o eleitor dos candidatos, e a outra proposta, do voto majoritário puro e simples, onde se elege os mais votados e que, na verdade, desprestigia e fragiliza muitos partidos, eu fico no meio do caminho, com o voto distrital misto, como existe hoje na Alemanha, por exemplo, e com uma expectativa de que essas posições opostas possam, eventualmente, se encontrar no caminho do voto distrital misto. E qual a expectativa que o senhor alimenta em relação ao governo Dilma Rousseff? Olha, eu torço e torço muito, Armando, para que o Brasil continue avançando, e vai continuar avançando. A situação econômica do Brasil é sólida, temos equívocos a serem corrigidos e graves a serem corrigidos, mas acho que o Brasil avançará muito mais em razão das circunstâncias do que das ações de governo. E é isso que diferencia os governos. Eu já disse isso algumas vezes. A ação ou simplesmente a acomodação? Acho que o governo, pela falta de iniciativa demonstrada até agora, em relação, por exemplo, às grandes reformas, caminha como caminhou o governo do presidente Lula, principalmente nos últimos anos, na acomodação, sem qualquer iniciativa estruturante que fosse boa para o Brasil. Esse talvez seja o pecado maior do governo do presidente Lula, que é meu amigo, a quem respeito, e que trouxe avanços ao país. Ele teve, ele conseguiu constituir, num só momento, um tripé, Armando, extremamente raro para qualquer governante. Altíssima popularidade, uma base de apoio extremamente sólida no Congresso Nacional e um ambiente econômico extremamente favorável. A conjunção desse tripé possibilitaria ao governo, ao presidente da República em especial, se tivesse vontade política de conduzir as reformas, que infelizmente nós não conseguimos realizar por várias razões nos oito anos anteriores. Ele teve as condições que lá não existiram. de conduzir a própria reforma política para reorganizar o quadro partidário, a reforma tributária no caminho da diminuição da carga tributária e de uma reforma fiscal que privilegiasse a federação como um todo. A própria questão da Previdência, que é uma bomba relógia estourar o nosso colo a qualquer instante. Não. Mas como o mundo crescia, a economia crescia, e o Brasil era beneficiário desse crescimento, optou-se por não entrarem contenciosos. Eu próprio participei de inúmeras reuniões com o presidente, como governador de Estado, dando o nosso apoio ao início do processo de reforma da Previdência para aqueles que passam a contribuir a partir de agora, ou mesmo na questão tributária. Mas toda vez que o governo encontrava um contencioso no Congresso, na sua base, uma rejeição, uma oposição dentro da sua base, ele não exercia a sua vontade política. E, portanto, nós ficamos a dever a essas reformas. E, o que me parece, pelo menos no início desse governo, é que a presidente Dilma caminha, em parte, na mesma direção. Vamos deixar as coisas caminharem, as coisas vão bem, a economia do Brasil, de alguma forma, se insere naturalmente, pela força do setor privado na economia internacional. Vamos ver o que dá. Então, vejo, infelizmente, no início de governo, a iniciativa necessária, e é início de governo, Armando, que você sabe bem disso também, que se fazem as grandes reformas, que se tomam as grandes iniciativas. Passado esse primeiro ano, acho muito difícil que as reformas estruturantes ocorram, mas nós vamos cobrar que elas ocorram, porque o governo alardeia a todo instante a maior maioria já constituída no Parlamento, na história da nossa recém reencontrada democracia, e quem tem democracia, quem tem, desculpe, a maioria tão expressiva, tem responsabilidades também mais expressivas ainda. E a condução das reformas talvez seja a maior delas. Senador Aécio, o senhor teve 16 anos na Câmara, presidiu a Câmara dos Deputados, governou o Estado de Minas Gerais por duas vezes e chegou ao Senado. O senhor está se preparando para se candidatar à presidência da República? Olha, Armando, a minha caminhada sempre foi, e a realidade é essa, despretensiosa. Eu, quando vim à Câmara pela primeira vez, eu queria ter um papel na Constituinte, eu era muito jovem e achava que o meu papel era ampliar a participação dos jovens no processo político, fui signatário daquela proposta que ampliou o voto para os jovens a partir de 16 anos, o voto facultativo, não achava que tinha uma expectativa de uma carreira política longa. Mas nós somos, eu disse aqui agora, um pouco refém das nossas circunstâncias. As condições foram aparecendo, eu vim a ser líder do PSDB por quatro anos, depois surgiu a oportunidade, até porque existia na Câmara um clamor por alguma renovação, me elegi presidente da Câmara, acho que cumpriu o mandato à altura da valorização da instituição, criamos na época o pacote ético, acabamos com imunidade parlamentar para deputados em relação a crimes comuns que não podiam ser processados pelo Parlamento sem a prévia autorização do Supremo, isso acabou no nosso mandato. Fizemos a mais profunda reforma no trâmite de medidas provisórias havidos até aqui, elas não eram, Armando, até a minha presidência, sequer votadas pelo Parlamento. Elas eram reeditadas a cada 30 dias, gerando fatos absolutamente surrealistas, como o que eu me deparei quando eu assumi a presidência, as medidas do Plano Real, implementadas sete anos antes, sequer haviam sido analisadas pelo Congresso Nacional. Uma negociação árdua com o presidente Fernando Henrique, mas com a compreensão do presidente e pela valorização do Parlamento, criamos um mecanismo que vigora até hoje, em que obriga, depois de um prazo de 120 dias, as medidas provisórias serem analisadas pelo Congresso Nacional. Mas isso não corrigiu essa distorção como precisaria se corrigir. Essa semana passada eu apresentei no Plenário do Senado o meu relatório, relatei a proposta do presidente José Sarney, restabelecendo, e eu toco nesse tema porque ele me parece extremamente importante, talvez, Armando, ouso dizer, o mais relevante que nós trataremos no Congresso nessa legislatura, porque ele fala da recuperação da autonomia do Congresso Nacional, e eu estabeleço que as medidas provisórias continuam a ser um instrumento à disposição do governo federal, mas que o Congresso passa a fazer valer a Constituição, com a criação de uma comissão mista especial para avaliar a relevância e urgência da matéria. E após a aprovação da admissibilidade, preenchidos esses pressupostos da relevância e urgência, que ela passa a vigorar. A comissão teria três dias, portanto, para aprovação desse pressuposto, e com isso eu acho que nós ajudaremos o próprio governo a fazer com que determinadas matérias que não têm absolutamente nenhuma urgência, tramitem na Câmara dos Deputados, no Senado da República, através de projetos de lei, e até mesmo com projetos de lei com a urgência constitucional, que também o governo pode arguir. Eu acho que é um tema importante, provavelmente voltaremos aqui a falar sobre ele no futuro, mas ele permitirá o reequilíbrio federativo e o reequilíbrio das instituições. Nós não podemos ter um Congresso de cocas, um Congresso hoje caudatário exclusivamente das vontades do Poder Executivo. Isso não é bom nem para o Poder Executivo, porque não é bom para a democracia. Mas para não dar aqui uma resposta muito mineira, fugindo do que você perguntou, eu fico com o mais ilustre dos mineiros, pelo menos que eu conheci o meu avô Tancredo, que dizia que presidência não é projeto, presidência é destino. Muito obrigado pela entrevista. Vocês acabam de assistir uma entrevista com o senador Aécio Neves, onde discutimos, entre outros temas, o papel da oposição brasileira. Aqueles que quiserem encaminhar sugestões, comentários ou críticas, já sabem como fazê-lo. Basta acessar o nosso portal www.senado.gov.br.tv Até o próximo Cidadania.